Olá, meu nome é Berville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Nessa quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017, nós tivemos mais uma valorização para o boi gordo. Na verdade, houve diversas valorizações, foram 17 altas nas referências para o boi gordo das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Considerando São Paulo, nós temos um preço de referência de R$ 141,50 por animal terminado, à vista livre de imposto, livre do Fundo Rural. Então, esse preço vem subindo nos últimos dias, devido principalmente à demanda um pouco mais aquecida e uma oferta limitada de boiadas. A oferta de boiadas de coxo já teve uma redução importante e do lado da demanda, nós temos agora a proximidade de pagamento dos 13º salários, ou ao menos uma parcela, e também a proximidade da virada do mês. Então, no mercado atacadista de carne sem osso, nós tivemos uma alta semanal de 2%. Isso colabora com esse cenário mais positivo para o boi gordo e valorizações no curto prazo não estão descartadas. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos. Meu nome é Birvili Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria.